O setor está claro! Dê-nos tudo o que temos! Eu estou claro! Sempre! O mapa é o Skywalker. Você sabe como encontrá-lo? Para onde ele o levou? Eu já tenho o que queria. Você trocou a sua arma. Pelo quê? Paternidade. A Aiden pode ter me traído, mas você deu! Você me decepcionou! Esk, não vá atrás dela. Não vai acabar bem pra você. E lembre-se de enterrar Delmeco e sua tripulação. Mas deixe a corvozinha. Será isso vai atraí-la? É o que eu planejo. Não vai acabar! Vem! Mas às vezes eu estava vestindo as manobras, não era isso que eu planejava. É tudo bem, mãe. Para de ser uma velhinha. Velhinha? Essa velhinha vai te ensinar algumas coisas sobre X-Wings e segurança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoas estão desaparecendo e a General Organa acha que a Primeira Ordem está envolvida. Fiquei surpreso quando meus sensores captaram a Corvus Empídia. O que você descobriu? Nada. A nave estava vazia e todo o planeta havia sido minerado. Procurei por toda a parte, mas sem sinal do Del. Então, conferi o registro da nave e achei isto. Antes de Pílio, Del visitou a Tula, um planeta na orla do sistema. Alguém lá deve saber o que aconteceu com o papai. Espero que sim, porque é a nossa única pista. Friv, faça a rota para a Tula. Sim, senhora. Vocês voltaram. Encontraram nosso pessoal em Pílio. Ei, você não é o Del. Del não está aqui. Ele te mandou para nos ajudar? A segurança de Jinata sequestrou muitas famílias e precisou... Alguém está embaralhando o sinal. Essas naves são da segurança de Jinata. As forças da Glebre. O que está acontecendo? Temos companhia. Shreve, preciso da sua experiência em análise na ponte. Zay, sei que é arrepentido, mas você está pronta. Encontre-me no andar. O Atulano disse que Jinata sequestrava famílias. Devem ter vindo atrás de mais. Com certeza. Aqui é Limacayda, a oportunidade para corpos. Rendam-se agora, antes que a coisa. Eu ia dizer a mesma coisa. Glebre disse que você era teimosa. Mas pelo menos eu tentei. Até mais, comandante. Qual é o plano, Aiden? Pode levar acordos para perto da fragata? Não até derrubar aquelas naves. Posso me desviar de asteroides ou de lasers. Não dos dois. Estou vendo caças estelares e transportes. Quais devo me concentrar? Não deve sobrar aqui. Vem comigo e cuidado com os asteroides. 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 Alvo abatido. O que você pegou? Peguei. A Corvus está sendo atingida. Não tem característica de estar jogando. Será que é com a lei ou com a mãe dela? Pode enganar se pode seguir. Esses transportes estão nos atacando. Transportes armados são a última moda. Não vamos ficar só olhando. Vem comigo. Vamos derrubar os transportes. Vem com a mãe dela. Tá bom. Vamos corra-vamos. É também. Vem cá. Ai, nossa, a gente tava perto de mais Esses transportes estão nos atacando Transportes armados são a última moda Não vamos ficar só olhando Vem comigo, vamos derrubar os transportes Não vamos ficar só olhando Não vamos ficar só olhando Não vai perder a nossa operação Você quer dizer o projeto ressurreição? A greve que pôs no segundo Eu chego pelo que me encheve Trato Você não vai sequestrar mais ninguém hoje em Limangai É isso que você acha? Eu tenho metas a cumprir Se eu não fizer isso aqui, vai ser em outro lugar Eu também Você não vai a lugar algum E aí E aí Vem aqui Como é isso? O que é isso? Deixa minha nova em paz! Não, 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 não Você conseguiu. Os protores já eram. Limakai, essa é a sua última chance de se render. A Klemy não emparta para me brigar. Ela não emparta para fazer o trabalho. E é isso que eu vou fazer. Aif, Limakai está indo em sua direção com um caixa estelar N1 modificado. E ele tem naves pesadas como Skop. Eu vou destrair ele, Limakai. Você pega a espalda dele. Vem, espera. É tarde. Um a menos. Agora vamos cuidar do seu amigo. Posso chamar a atenção dele, mas não para sempre. Você consegue. Pantenha a concentração. Você já deu um jeito nos amigos dele? Vem. Estou cuidando disso. Escolta destruída. Vem. Estou a caminho. Cuide, Engida. Me diz que você está bem. Eu estou bem. Mas cuidado, Limakai está indo atrás de você. Tá, eu cuido dele. Você vai ter segurança para a Cotus. Sim, senhora. Já viram a Kula? O planeta é um pesadelo. Eu não sei para onde a Klapp manda essas crianças, mas garanto que está fazendo um favor a elas. Use o seu posto de íon. Bem pensado. Isso deve desativar as bombas antes que elas estouram. Ah, tá. Entendi. Veja isso. A habilidade é que está para caralho. Quero ver vocês esquivarem dessa. O que é que está acontecendo? Vamos lá! A gente não tem como desviar isso Sabe, só aceitei esse trabalho porque parecia fácil Um salário, comida quente, o mínimo de gente tentando me apinhalar pelas costas Nesse trabalho, isso é quase uma aposentadoria Você está ruim... Ah, qual é? O que é ele? Eu sei que não é legal dizer isso, mas... Sempre detestei aquele cara Eu vou atrás da fragata Mãe, espera Acabou a Abortante e se rendeu? Quê? Eu elimino o líder e eles desistem? Eu disse que podemos disparar todos os nossos mísseis de concussão de uma vez Sei, a Corvus não tem armas há décadas, você já sabe É, mas eles não sabem Não, não sabem Bom trabalho, soldada Não é só isso Eles contaram tudo A Gleb pegou o Bell quando ele descobriu o Projeto Ressurreição Onde ela está? Você não vai acreditar Não é só isso A Gleis A Gleis A Gleis Ainda, por que pedi o prazer em ficar no Portos? Ela foi ótima em atua. Podia nos ajudar muito aqui. Gleb é uma parte da minha vida que eu quero esquecer. Uma coisa é a Zay conhecer o meu passado, outra coisa é ela encará-lo de frente. Tudo bem. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o gostei, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.